E aí pessoal, queria aparecer aqui no início para dizer que esqueci de filmar alguma cena, já estava bem cansado, cheguei agora em casa, está bem da sol, mano, tive que caminhar, a camisa está toda molhada, não posso mostrar aqui, porque tem mulheres que assistem aqui, não quero sofrer assédio. Esse cara é foda. Mas e aí pessoal, assistem a cena, espero que gostem, gostaram, like, se inscrever no canal, quem quer. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, e aí pessoal, hoje estamos aqui com mais um vlog, como vocês viram pelo título, primeiro dia do ano letivo aqui para mim, e hoje é o primeiro dia da faculdade, segunda-feira, dia 25 de fevereiro, e aí pessoal, vão logo dando like, se inscrevendo no canal, não sei ver o que é esta coisa aqui, mas aí pessoal, queria avisando logo para vocês que nessa noite não vai sair só. Eu tenho um probleminha, puta que pariu, moleque, que piada horrível, cara. Mas e aí pessoal, deixa filmar aí, deixa ir preparar, porque tem que passar rápido e querer. 5 horas later. E aí pessoal, deixa me vestir, para começar, é isso, tô com grande frio, mano. Eita porra, entra, entra. Imagina não, entra, já, já tá, isso, já é a calça, vamos agora vestir a camisa, coloquei de levar aqui, acho que vou com fila ou a tita, se eu levesse até a tita ou isso até não é. Vou levar essa tita, já. Essas mesas nem são minhas. Ahhhh. Vou fazer a camisa, mano, com a mão. É muito difícil. Dessa vez, acho que cadê aqui. E aí, já está, cadê outra? Ah, acho que tá aqui. E aí, já estou, cadê? E aí, que é a camisa, isso, já está. E aí, agora? E aí? Cadê a camisa, e aí? É, cara, temos aqui. Amém. A camisa, aqui. E aí? É, a camisa, aqui? E aí? a gente vai achar aqui a um primeiro sítio para conseguir entrar ele estava apertado essa cor aqui de meia deixa eu tentar procurar umas pretas deixa eu descer aí embaixo para ver do ângulo mais grande como que está o visual o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL